Silencioso Hábito Hábito Estes 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 Sem 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 Comparecer 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 Também 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 Ganho 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 Tímido 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 Rechares 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 Discutir 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 Silencioso Silencioso Hábito Hábito Estes Estes Sem Sem Comparecer Comparecer Também Também Ganho Ganho Tímido Tímido Rechar Rechar Discutir Discutir Culpa 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 Ordem 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 Além Disso Além Disso Além disso Além disso Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Lavanderia 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 Dinossauro 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 Suave 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 Ignorar 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 Amarbo 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 Bastante 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 Culpa 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 Ordem 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 Além disso Além disso Confiar em 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 Suave Ignorar Ignorar Amarbo Amarbo Bastante Bastante Solitário 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 Azidar 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 Isto 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 Boa 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 Ladra-o 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Continuar 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 ANXO ENGENHEIRO ENGENHEIRO OUTRO 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 SOLITÁRIO SOLITÁRIO ASIDAR ASIDAR ISTO ISTO BOA BOA LADRA-O 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 DESDE-Á DESDE-Á CONTINUAR CONTINUAR ANXO ANXO ENGENHEIRO ENGENHEIRO OUTRO OUTRO CORAZEM 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 Amigáveis 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 Tiro 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 Mingai Que? 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Privado 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 Pote 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Coragem 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 Tor Tor Amigáveis 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 Tiro 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 Ninguém Ninguém Que? Que? Faixa de pedestre Faixa de pedestre Privado Pote Pote Pedir emprestado Pedir emprestado Museu 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 Ocultar 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 Nugrau 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 Hristenjares Hristenjares Restejas Restejas Deitas 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 Moderno 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 Ilha 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Visão 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 Envergonhavam 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 Museu Museu Ocultar Ocultar Negrão Negrão Restejas Restejas Deitas Deitas Modernos 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 Ilha 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 Com fome Com fome Com fome Visão Envergonhavam Maio 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 Tornar-se 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 Pessoa 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 Prémio 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 Público 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 Chateado 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Tesouro 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 Chines 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Meio 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 Tornar-se Tornar-se Pessoa 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 Prémio 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 Público Público Chateado 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Tesouro Tesouro Chines Chinês Chinês Por favor Por favor Por favor Por favor Grande 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 Cozinha 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 Lago 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 Mercado 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 Par 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 Quer 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 Brato 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 Máquina 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 Cedo 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 Bolha 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 Grande 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 Cozinha Cozinha Lago 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 Quer Brato Brato Máquina Máquina Cedo Cedo Bolha Bolha Favorito 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 Durante 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 Aviso Pévio Aviso Prévio Aviso Prévio Aviso Prévio Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Caverna 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 Sombrio 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 Contra 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 Mal 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 Caminhave Caminhave Caminhada Caminhada Encontrar 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 Favorito Durante Durante Avise prévio Avise prévio Lidar com Lidar com Caverna Caverna Sombrio Sombrio Contra Contra Mal 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 Caminhada 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 Encontrar 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 O O O O O Espirrar 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 Capitão Quadrinho 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 Magnético 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 Legal 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 Dormir 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 Machucar 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 De praia De praia De praia Rocha 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 Espirrar 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 Capitão Capitão Quadrinho 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 Magnético 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 Legal 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 Dormir CanDIfe Abrir Práim Crescarbon Cadê Práim Eram Práim Pintão ROCHE EXPLICAR DESCASCAM 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 AVENTURA 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 ATRAZ 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 BASQUETBOL 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 ESTRAGÊRO ESTRAGÊRO ESTRAGÊRAN ESTRAGÊRO ESTRAGÊRO EMBUS 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 Embos Seng 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 Ságun 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 Escolher 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 Explicar Descasca Descasca Aventura Aventura Atrás Atrás Basquetebol Basquetebol Estrangeiro Estrangeiro Ambos Ambos Sangue 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 Saco Saco Escolher Escolher Círculo 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 Palácio 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 Senhor 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 Castelo 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 Deve 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 Dor de cabeça Frustrar Já Acreditam 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 Dar 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 Círculo Círculo Palácio Palácio Senhor Senhor Castelo Castelo Deve Deve Dor de cabeça Dor de cabeça Frustrar 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 Já Já Acreditam Acreditam Dar 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 Perulhento Perulhento Parulhento 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 Movimento 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 estúpido qualquer pessoa qualquer pessoa qualquer pessoa qualquer pessoa Flar 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 Perdoar 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 Geleia 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 Rico 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 Lançar 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 Parulhento 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 Movimento 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 Estúpido 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Estúpido Estúpido Comer Estúpido 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 Ensinar. 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 Manter. 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 Gravata 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 Quadra 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 Levantar 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 Cola 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 Levantar 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 Cenarion 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 Abraço 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 Alguma coisa Alguma coisa Ensinar Ensinar Manter Manter Gravata Gravata Quadra Quadra Levantar 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 Cola 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 Leves 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 Cenarion Cenarion Abraço 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 Pressa 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 Primeiro 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 Vários 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 Ódion 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 Pacote-se, 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 Agência dos Correios, Agência dos Correios, Agência dos Correios, Ensolarado, Grosseiro, 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 Cronograma, 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 Helicóptero, 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 Pressa, Pressa, Primeiro, Primeiro, Vários, Vários, Ódio, Ódio, Pacote, Pacote, Agência dos Correios, Agência dos Correios, Ensolarado, Ensolarado, Grosseiro, Grosseiro, Cronograma, Cronograma, Helicóptero, 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 Vida, 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 Preencher, Universidade, 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 Banho 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 Criança 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 Crescer 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 Estranho 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 Só 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Casar 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 Vida Vida Preencher Preencher Universidade Universidade Banho Banho Criança Criança Crescer Crescer Estranho Estranho Só Só De qualquer Forma De qualquer Forma Casar 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 Crescer 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 Cidad Cidade Murcioria 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 Louco 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 Exceto 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 Construir 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 Troca 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 Balanço 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 Taxi 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 Concertar Senhorita Senhorita Cidade Cidade Morci Morciaria 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 Louco 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 Exceto 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 Construir Comparar Cont quadr開始 Construir Tetap Troca 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 equivalência Tây Tây balanço táxi táxi consertar consertar conhecer 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 passado 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 globo 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 limite 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 mordida 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 reclamar 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 Tamanho Mais distante Remédio 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 Conhecer Conhecer Passado Globo Globo Limite Limite Mordida Mordida Reclamar Reclamar Até Até Tamanho Tamanho Mais distante Mais distante Remédio Remédio Favor 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 Interessante 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 Problema Algum lugar. Causa. Varres. Varres. Quarto. 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 Restaurar. 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 Cava. 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 Língua. 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 Favor. Favor. Interessante. Interessante. Problema. Problema. Algum lugar. Algum lugar. Causa. Causa. Varres. Varres. Quarto. 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 Restaurar. 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 Cava. Cava. Língua. 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 Cega 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 Osso 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 Contar 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 Chato 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 Oposto 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 Paz 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 Doce 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 Diferença 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 escalar 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 segue segue ouço ouço contar contar chato chato oposto oposto paz paz doce doce claramente claramente diferença diferença escalar escalar dicionário 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 salve 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 juntos 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 através 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 famoso famosu 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 rosa 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 Trimestre 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 Forma 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 Ainda 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 Batata 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 Dicionário 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 Salve Salve Juntos 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 Através Através Famoso Famoso Rosa 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 Trimestre Trimestre Forma 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 Ainda 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 Batata Batata precisar 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 Casal casual Casal Casal Vai 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 Por aí Por aí Por aí Cansado 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 De cópia de vestem. 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 Gastar. 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 Pensar. 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 Precisar. Precisar. Casal. Casal. Vai. Vai. Por aí. Por aí. Por aí. Cansado. Cansado. Pared. Pared. Cópia de. Cópia de. Vestem. Vestem. Gastar. Gastar. Pensar. Pensar. Cossar. Arranhão. Cossar. Arranhão. Cossar. Arranhão. A faculdade. A faculdade. Faculdade Faculdade Ler 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 Cuidado 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 Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Classe 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 Xadrez 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 Esqueço 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Acima 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 Cussar Cussar Arranhão Cussar Arranhão Faculdade Faculdade Ler Ler Cuidado 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 Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Classe Classe Xadrez Xadrez Esqueço Esqueço Desenho animado Desenho animado Acima Capaz 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 Apreciar 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 Metade 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 Frequentemente 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 Oceano 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 Gref 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 Absurd Absurd Apesar Aldeia 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 Escapar 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 Areia 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 Capaz Capaz Apreciar Apreciar Metade Metade Frequentemente Frequentemente Oceano Oceano Greve 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 Apesar Apesar Aldeia Aldeia Escapar 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 Areia 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 Expressar Excapar 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 Gosto 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 Espero 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 Criu 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 Pausa 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 Dentro 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 Preguiçoso Preguiçoso História 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 Décima Décima Primeira Décima Primeira Expressar Expressar Retorna 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 Gosto 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 Espero 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 Criu 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 Ambulância 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 Aranha 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 Nunca 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 Dinheiro 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 Exposição 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 Deixei 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 Poderia 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 Fornecem 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 Registro 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 Registro. Onde? 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 Ambulância. Ambulância. Aranha. Aranha. Nunca. Nunca. Dinheiro. Dinheiro. Exposição. Exposição. Deixei. Deixei. Poderia. Poderia. Fornecem. Fornecem. Registro. Registro. Onde? Onde? Frase. 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 Corrida. 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 Honesto. 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 Do que? Do que? Do que? Compreendo. 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 Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Corrigir. 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 Difícil. 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 Frase. Frase. Corrida. Corrida. Acordado. Acordado. Cola. Cola. Honesto. Honesto. Do que. Do que. Compreendo. Compreendo. Com um ouro. Com um ouro. Corrigir. Corrigir. Difícil. Difícil. Dedo. 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 Sétimo. 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 Reparar. 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 Pres. 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 Comfortável. 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 confortável acidente 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 certo 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 recusar 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 ficar de pé 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 sobre 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 dedo dedo sétimo sétimo reparar 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 parece parece confortável confortável acidente 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 Ficar de pé. Sobre. Sobre. De várias. De várias. De várias. De várias. De várias. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Sujeito. 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 Seco. 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 Confundir. 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 Qual. 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 Pente. 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 Guarda-chuva. 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 Muito. Muito. Brilho. 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 De várias. De várias. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Sujeito. Sujeito. Seco. 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 Confundir. Confundir. Qual. Qual. Pente. 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 Guarda-chuva. Guarda-chuva. Muito. Muito. Brilho. Brilho. Maravilha. 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 terrível 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 vender 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 venda vésibol 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 guia 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 gritares 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 computador 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 nave 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 vela 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 maravilha 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 salgado 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 terrível 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 venda 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 venced vendedora vendedora tom vendedora vendedora guia vendedora vendedora Computador Nava Nava Vela Vela Morto 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 Selva 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 Fio 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 Objetivo 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 Porquê 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 Campo 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 Academia 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 Tal 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 Puxar 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 Colo 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 morto morto selva selva fio fio objetivo objetivo porque porque campo campo academia academia tal tal puxar puxar golpe golpe dor de estômago 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 Chão Chão Assim 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 Banheiro 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 Vachu 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 Toss 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 Encontro 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 Passar 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 Partida 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 Perfeito 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 Dor de estômago Chão Chão Assim Assim Banheiro Banheiro Baixo Baixo Tosse Tosse Encontro Encontro Passar Passar Partida Partida Perfeito Perfeito Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Compartilhar 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 Pasta dentes 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 Empurrar 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 Mente 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 Jovem 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 A medida A medida A medida A medida Usa Leva Leva Eleva Leva Olavo 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 Ao lado Estação 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 Muito pequeno Muito pequeno Compartilhar Compartilhar Pasta de dentes Pasta de dentes Empurrar Empurrar Mente Mente Jovem Jovem A medida A medida Leva Leva Ao lado Ao lado Estação Estação Lobo 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 Recioso 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 Garagem 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 Brilhante 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 Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Vista 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 Linha 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 Ruz 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 Servir 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 Proprio 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 Lobo Lobo Recioso Recioso Garagem Garagem Briante Briante Sexto Sexto Vista Vista Linha Linha Rude Servir Servir Próprio Próprio Aluno 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 Em dobro Milagre 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 Urama 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 Piloto 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 Desenhar 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 Tonte 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 Diligente 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 Momento 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 Aluno Aluno Em dobro Em dobro Milagre Milagre Grama Grama Piloto Piloto Medo Medo Desenhar Desenhar Tonte 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 Diligente Diligente Momento Momento Trazer 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 Grau 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 Presente 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 Perdão 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 Discurso 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 Passatempo 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Doer 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 Cultar 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 Datinho Datinho Gatinho Gatinho Trazer Trazer Grau Grau Presente Perdão Perdão Discurso Discurso Passatempo 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 Duas vezes Duas vezes Dor Dor Cultar Cultar Gatinho Gatinho Dividir 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 Seu 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 Graduado A maioria A maioria A acabar A maioria A maioria A maioria A maioria Entrada 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 EXCITAR NERVOSO 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 VIZINHO 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 ARRUMADO 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 CONTER 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 DIVIDIR DIVIDIR SEU 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 GRADUADO GRADUADO A MAIORIA A MAIORIA A MAIORIA ENTRADA ENTRADA EXCITAR 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 NERVOSO NERVOSO VIZINHO VIZINHO ARRUMADO 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 CONTER 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 O SUFICIENTE 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 MANEIRA 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 Permitir 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 Calma 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 Fanha 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 Croa 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 Jornal 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 Viagem 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 Importante 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 E se o suficiente, o suficiente, maneira, maneira, permitir, permitir, calma, calma, falha, falha, croa, croa, jornal, jornal, viagem, viagem, importante, 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 e se, e se, maio, 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 unha, 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 esperar, 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 em breve, em breve, em breve, en breve, em breve, lágrima, 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 Lágrima Teatro 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 Parabéns 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 Pertencer 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 Lagoa 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 Rápido 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 Maio Maio Unha 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 Lágrima 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 Teatro Teatro Parabans Parabans Pertencer Pertencer Lagoa Lagoa Rápido Rápido Introduzir 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 Aceita 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 Março 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 Solo 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 Perigoso 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 Colhaita 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 Assustado 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 Ciência 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 Significar 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 Óleo 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 Introduzir Introduzir Aceita Aceita Março Março Solo Solo Perigoso Perigoso Colhaita Colhaita Assustado Assustado Ciência Ciência Significar Significar Óleo Óleo Milhares 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 Lenço 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 Mover 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 Poema 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 Amendoi 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 amendoim costa 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 por quê? por quê? por quê? por quê? delicioso 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 nós 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 melhores melhores lenço lenço mover mover contundente contundente poema poema amendoim 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 costa costa por quê? por quê? delicioso 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 nós 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 diariamente 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 geral 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 EMPRESTAR ENTRAR DIFERENTE 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 FEBRE 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 INTELIGENTE 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 PEGUE 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 DEFERENTE SEMPRE 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 valioso 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 diariamente diariamente geral geral emprestar emprestar entrar entrar diferente diferente febre inteligente 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 pega pega sempre sempre valioso 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 mesa 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 peça pesa 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 recorre rapidamente 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 claputilmente еле pratica pratica Prática Espalhar 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 Martelo 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 Erro 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 Trabalhos 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 Entre 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 Somente 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 Mesa Mesa Peça Peça Rapidamente Rapidamente Prática Prática Espalhar 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 Martelo Martelo Erro 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 Trabalhos 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 Entre 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 Somente Somente Empresa 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 Desejo 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 Bravo 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 Sentar 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 Oitavo 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 Querida 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 ÚTEL Oitavo Nam Útil País País Filme 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 Preferir-se Preferir 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 Empresa Empresa Desejo Desejo Bravo Bravo Sentar Sentar Oitavo Oitavo Querida Querida Útil Útil País País Filme Filme Preferir 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 Pesado 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 Com Qualquer 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 Contagem 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 Meção 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 menção poeira 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 tradicional 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 alto 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 respeito 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 ouvir 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 placa 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 pesado pesado qualquer 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 contagem 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 menção menção poeira 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 Ouvir Ouvir Placa Placa Trancar 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 Junte-se 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 Estante 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Estilista 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 Devo 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 Trabalho 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 Friado 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Segundo 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 Trancar Trancar Junte-se Junte-se Estante Estante Lado fora Lado fora Estilista Estilista Deve Deve Trabalho Trabalho Friado Friado Por sorte Por sorte Segundo Segundo Friado 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 O que é isso?